Hino 106 do Cantor Cristão, O Desejado Vem esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar Vem Deus remido despertar do sono, ó vem teu reino confirmar Vamos abrir o nosso Cantor Cristão número 106 Vem, ó Cristo desejado Vem de peça redentor, salve o dia espreendor azul Do regresso teu Senhor, vem esperança deste mundo Vem, ó milênio inaugurar Vem Deus remido despertar do sono, ó vem teu reino confirmar Vem, ó Cristo desejado Vem, ó mundo libertar Dessas dores em que geme Vem, ó Deus remido despertar do sono, ó vem teu reino confirmar Vem, ó Cristo desejado Vem, ó Cristo desejado Vem, ó mundo dominar Vem, ó mundo dominar Dispensando amor, justiça Vem teu reino dilatar Vem, ó Cristo desejado Vem, ó Deus remido despertar do sono, ó vem teu reino confirmar Vem, ó Deus remido despertar do sono, ó vem teu reino confirmar Vem, ó Cristo desejado Vem, ó Cristo desejado Vem, ó Cristo desejado Tua glória revelar Vem, Senhor Jesus nos ares Vem, Senhor Jesus nos ares Para nos arrebatar Vem, a esperança deste mundo Vem, ó Deus remido despertar do sono, ó vem teu reino confirmar Vem, ó Deus remido despertar do sono, ó vem teu reino confirmar Vem, ó Cristo desejado Vem, ó Cristo desejado